É de campeão, dragão! É festa, alegria, emoção que tomou conta da serrinha e se estendeu para o Ascioli. Mas para chegar nessa comemoração, antes, foi preciso vencer um jogo digno de final de campeonato. Logo aos seis minutos, o juiz marcou o pênalti para o Goiás por conta desse lance com Rodrigo Soares. Pênalti claríssimo, está acima do Goiás, claríssimo. É, mas o VAR não achou tão claríssimo assim e anulou o pênalti. Aí quem apareceu foi ela, a chuva. Não tem problema nenhum, isso dá o gás para animar a gente. Sem nenhuma trégua, aos 29 minutos, Gustavo Coutinho cruzou para o artilheiro Luiz Fernando, que de toque ampliou a vantagem e marcou o décimo gol dele no Goianão. Em resposta, o Goiás foi para cima e, de cabeça, Alisson fez o primeiro do Verdão. Já nos acréscimos, teve a primeira expulsão. Felipe Bastos levou o segundo amarelo e deixou a equipe esmeraldina com um jogador a menos. Mesmo com a situação mais complicada, o Goiás não desistiu e entrou dominando o segundo tempo. Perdão! Aos seis minutos, o juiz marcou o pênalti para o Goiás por conta dessa falta de Emerson Santos sobre o Nicolas. Vinícius bateu e marcou mais um para o Goiás. Com muita fé e esperança dos esmeraldinos, o terceiro gol, que levava a disputa para os pênaltis, saiu no finalzinho do segundo tempo. Palácios de fora da área meteu uma bomba no fundo do gol. Se ainda tiver 1% de chance, quem serei o erro para falar que não vai dar certo? 14 mil torcedores acompanharam de perto as cobranças de pênaltis, mas a vizinhança também estava de olho. Vinícius, Matheus Peixoto, Diego Gonçalves e Bruno Melo marcaram para o Verdão. Gasal, Ayrton, Rodrigo Soares e Emerson Santos também anotaram para o Atlético. Aí veio o lance polêmico. Hugo cobrou, mas o VAR invalidou o gol assinalando dois toques. Com a chance nos pés, Bruno Tubarão marcou o pênalti da vitória do Dragão. Se tiver disputa de pênalti, eu vou bater e vou fazer. Hoje ser campeão estadual, ainda mais dentro da casa do rival, é muito gratificante. Com uma campanha de 13 vitórias e 40 gols marcados, o Atlético ergue pela 17ª vez a taça de campeão goiano. Agora é só festa da galera rubro-negra aqui na Serrinha. A festa seguiu para o Ascioli, onde torcedores e jogadores comemoraram juntos esse título. E claro, o pessoal aproveitou para tirar aquela foto com os campeões. É muito gratificante. Acho que a torcida desde sempre me abraçou bastante. Então, só tenho que agradecer a eles com todo o carinho. Vai, campeão!